E parecia aquele Tejo, este rio doirado Parecia até que tu vinhas comigo ao meu lado Ou seria das flores e das matas cheirosas Das madrasilvas, dos frutos, das ervas, babosas E pareciam cantinas os vales tão estendidos Pareciam mesmo os Teus braços que me abraçam Se mexidas Ou seria das silvas, do gengibre e beijuinhos Do cheiro daquela chuva, dos cassinhos Enfim Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Parecia aquele Tejo, este rio doidado Parecia até que tu vinhas comigo ao meu lado Ou seria das flores e das matas cheirosas Das madrasilvas, dos frutos, das ervas, babosas Parecia o verão e nem sobridos Parecia até que tu vinhas comigo ao meu lado Parecia o verão, um imerso segredo Parecia até que tu vinhas comigo ao meu lado Ou seria dos dias muito gredos, sem fim Das noites muito melhores assombradas assim O que haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce O que haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Assim há que deixas-te rir doirado Assim até que te vinhas comigo ao meu lado Ou seria das flores e das matas cheirosas Das madres silvas, dos frutos, das ervas mamosas Pareciam campinas, mal estão escandidos Pareciam mesmo os teus braços que me abraçam singidos O que haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce O que haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce O que haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce O que haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce O que haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce O que haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce O que haveria de ter saudades tuas O que haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce O que haveria de ter saudades tuas Ao longo de um bar o rio de água doce O que haveria de ter saudades tuas Ao longo de um bar o rio de água doce O que haveria de ter saudades tuas